Oi, pessoal, essa é mais uma sessão de outras palavras do projeto Resgate, que discute alternativas à reconstrução de um horizonte histórico para o Brasil, de um horizonte político de transformações, a possível vitória sobre o bolsonarismo, que não são salvas contadas, mas é uma possibilidade hoje muito concreta, mas também a possibilidade da sociedade brasileira discutir o que nos trouxe até aqui, o neoliberalismo, os 40 anos nos quais nós fomos convencidos de que a sociedade e o Estado tinham que se submeter à disciplina dos mercados, tinham inclusive que deixar as grandes empresas livres para não pagar impostos, supostamente isso iria dinamizar a economia, gerar produção, gerar empregos, tudo isso que nós vemos que não aconteceu agora, mas também a sociedade brasileira se indica por 400 anos de colonização, 400 anos de segregação social e por uma inserção no sistema capitalista periférica, subordinada. Nós precisamos, nos 200 anos do Brasil, rever tudo isso. E um tema essencial para essa reflexão é a reforma tributária. É começar a enxergar quem contribui para a redistribuição de riquezas, quem contribui para termos serviços públicos no Brasil, quem contribui para termos uma infraestrutura júbina, para termos cidades habitáveis, para termos uma sociedade que não seja a competição de todos contra todos, para termos uma sociedade solidária. A gente discutiu, já em algumas sessões do Resgate, a reforma tributária, a mudança da nossa estrutura tributária. Redovir os impostos sobre o consumo, ampliar os impostos sobre a renda, ampliar as alíquotas do imposto de renda, tributar os dividendos, tributar os chamados lucros sobre o capital emprestado, que é um termo técnico melhor que o pessoal que está aqui na conversa de hoje vai poder explicar, tributar a riqueza, tributar as heranças. Mas nós queremos discutir hoje, temos três grandes especialistas e ativistas também, um tema que vai além da reforma tributária, porque as instituições que deveriam aplicar a tributação, estão capturadas em grande medida por aqueles que deveriam contribuir e não contribuem com o financiamento das políticas públicas, com o financiamento do Estado. Nós vamos discutir um aspecto especial disso, o CARF, que é uma espécie de quisto que o grande capital, o grande poder econômico tem dentro da Receita Federal. É um órgão não conhecido pela sociedade brasileira, não debatido pelas mídias tradicionais, mas que tem enorme poder, um poder muito maior do que a muitos órgãos do poder judiciário, do que a ação dos próprios auditores fiscais e individuais e um poder desconhecido da sociedade. ao falar sobre o CARF, dentro do espírito do regate, nós vamos discutir também, digamos assim, como transformar a Receita Federal num órgão efetivamente público, num órgão da sociedade brasileira para promover a justiça fiscal. Para deixar de privilegiar determinados setores, que são os que mais podem contribuir e que muitas vezes não contribuem por meio de medidas como sonegação, eleição fiscal, eleição fiscal, os nossos convidados vão conversar sobre tudo isso. Os nossos convidados são três membros do Instituto de Justiça Fiscal, um parceiro muito querido de outras palavras, uma instituição da sociedade civil voltada a alertar a sociedade, a criar contrapoder, digamos assim, na sociedade para conhecer o sistema de tributos e refletir sobre ele e poder transformá-lo. Dois deles são o auditório fiscal, da Clarir Rickman e o Ricardo Silveira. Eles estão terminando justamente hoje um estudo sobre essa instituição, da qual a gente vai falar. E nós temos também o Márcio Calvé Neves, o Márcio é membro do Instituto de Justiça Fiscal, mas ele não é auditor fiscal, ele vai contribuir, aportar aqui outros saberes. Ele é sócio fundador do Instituto Calvé Neves, especializado em consultoria tributária empresarial e responsabilidade social corporativa. Boa noite, Cláudio, Ricardo, Márcio, muito obrigado pela presença de vocês, é um prazer muito grande ter vocês aqui com a gente. Boa noite, Antônio. Boa noite, Antônio. Boa noite, Antônio. Nesse nosso esforço para tentar apresentar esse tema para as pessoas que acompanham outras palavras de resgate, eu pediria para vocês, se fosse possível, porque é um órgão tão desconhecido dos brasileiros que apresentassem de uma forma sintética o que é esse CAF que não sai dos jornais, que não está nos livros sobre como funciona o Estado brasileiro e que tem um papel tão importante de verdade na própria Constituição do Estado brasileiro e da Justiça ou da Injustiça do Estado brasileiro. Quem pode começar de vocês para nos contar essa história? Posso começar? O CAF é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. É um órgão que pertence ao Ministério da Economia, não faz parte da estrutura da Receita Federal. E o que faz esse CAF, esse Conselho? Ele julga os processos, as autuações fiscais que os auditores da Receita Federal autuam as empresas por sonegação ou fiscal, e aí o contribuinte tem direito a recorrer, a se defender. Então, ele recorre primeiro, na primeira instância, chamada Delegacia de Julgamento, que é um órgão da Receita Federal. Aí, se ele não se conformar com o resultado dessa decisão, de primeira instância, ele pode recorrer a esse CARF, a esse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Então, é uma espécie de um tribunal, é um tribunal administrativo que julga as autuações fiscais que são feitas pelos auditores fiscais da Receita Federal, tanto na área, tanto nos impostos internos, como imposto de renda, pisco, fins, etc., como também as questões aduaneiras. Então, o contribuinte, ou seja, as empresas que foram autuadas pelo fisco, podem recorrer a esse tribunal administrativo. São só empresas, Cláudia? A pessoa pública não pode? Sim, todo mundo pode. Então, as empresas e as pessoas físicas, todas as pessoas autuadas, os contribuintes, sujeitos passivos, melhor falando assim, que foram autuados pelo fisco e que não se conformem, não querem, não concordam, podem recorrer a esse tribunal, como segunda instância administrativa. Só que tem uma diferença, o contribuinte pode, depois que ele perder ali, ainda pode ir ao judiciário ainda, enquanto o seu fisco perder, não pode ir ao judiciário. Tá, vamos chegar nisso ainda. Me parece muito, para a gente expor como funciona esse tribunal, muito curioso que existe um tribunal na Receita Federal ao que o contribuinte pode recorrer, e todas as vezes que a mídia fala em malha fina, em contribuintes que não têm a sua restituição aceita pela Receita Federal, a mídia não fala no CAF, não há um serviço de utilidade pública, por exemplo, digamos assim, falando, olha, você caiu na malha fina, você não teve a sua restituição, você teve que pagar uma multa, você pode recorrer ao CAF. É porque, aparentemente, é um tribunal que não é igual para todos os contribuintes. Ou eu estou enganado. Teoricamente, todo mundo pode recorrer, mas por que não é um propô, digamos assim, que todo mundo sabe que existe, onde é, qual o telefone, como faz? Qual a particularidade desse CAF? Antônio, eu acho que eu vou pegar essa resposta aí, porque eu queria fazer uma distinção. porque é para todos os contribuintes, mas desde 2020, só quem pode recorrer para esse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CAF, como a Cláudia falou, são as pessoas físicas ou jurídicas que estão envolvidas em processos de valor superior a 60 salários mínimos. Então, o que isso faz? Isso já cria uma barreira entre aquele cidadão comum e aquele cidadão que tem recursos. Porque a pessoa física ou jurídica que tem um processo fiscal, uma atuação fiscal, num valor que seja superior a 60 salários mínimos, está movimentando muito mais que isso em dinheiro. Se essa pessoa está envolvida num processo de valor inferior, o processo dela pode ser objeto de contestação, sim, de impugnação, o que a gente chama de impugnação. Mas essa impugnação vai ser decidida por auditores fiscais, não por esse tribunal, não por esse tribunal que tem suas particularidades e que a gente vai conversar um pouco mais. Então, já começa aí a distinção. Desculpa, Marcelo, e Clair, e Ricardo, isso não é inconstitucional? É um tribunal que só funciona para quem sonegou muito ou para quem é acusado de sonegar muito? Aquele que sonegou pouco é acusado de sonegar pouco e não pode recorrer aos tribunais. Como é essa situação? Deixa o advogado responder aí. Bom... Quer pegar essa, Ricardo? Bom, eu vou tentar. Vamos tentar dizer assim, dar uma nivelada, Martins. É o seguinte, em qualquer lugar do mundo, ocidental, oriental, o Estado, ele necessita de recursos. Então, nós estamos falando de... Só que o que é o Estado brasileiro? Ele é dividido, no mínimo, em três níveis. Além de poderes judiciário, legislativo, vamos pegar especificamente os executivos. União, Estados e Municípios. Esses três níveis de governo, em qualquer estrutura do Estado, só funciona com o quê? Contributos. Arrecadação tributária. Em todas as partes do mundo, a arrecadação de tributos é sempre o objeto de contestação daqueles que contribuem na disputa com o Estado. E quando eles são atuados, em qualquer nível, por sonegação, principalmente por sonegação, os contribuintes, em qualquer desses níveis, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, têm direito a entrar com recurso contra a administração fiscal. Se tem administrações fiscais da União, o que é a administração fiscal da União? O principal órgão é a Receita Federal. Existe a administração fiscal nos estados, que é a Secretaria de Estado da Fazenda. Nos municípios, também a Secretaria de Fazenda Municipais. Eu estou falando isso porque é fundamental compreender que nós estamos discutindo o grande órgão, que é o CARF, mas essa estrutura de funcionamento que a gente debate hoje e que é um modelo absolutamente atípico, como se tivermos oportunidade de demonstrar, fora dos padrões de qualquer lugar do mundo, ela se reproduz também nos estados e municípios. Em síntese, é o seguinte... Existe que tem CARFinos no estado ou no município. Como? Tem um CARFino em cada estado, um CARFino em cada município. Com outros nomes, na prática é isso. Então, qual que é a lógica? Seja no município, o contribuinte recebeu uma autuação do IPTU, no estado ele recebeu uma autuação, seja pessoa física ou jurídica, no caso do IPTU, no estado ele recebeu uma autuação de IPVA ou de ITBI, por exemplo, que é um tributo que também incide sobre a pessoa física. E, no caso da União, ele recebe uma autuação de imposto de venda às empresas, IRPJ, ou de IRPF das pessoas físicas. Aí, você, como pessoa física ou qualquer empresa, ela recebeu uma autuação, ela tem o direito, isso já é um padrão existente no mundo, ela tem o direito de administrativamente se voltar para... Antes dela, ajuizar uma ação... que tem custo, demora, coisa e tal, olha, eu vou fazer um recurso ao fiscal dizendo o seguinte, isso aqui está errado por tal e tal motivo, seja pessoa física ou jurídica. Nas instituições públicas, e no caso especificamente da Receita Federal, esse é o que se chama de revisão administrativa. Nós estamos tratando dessa revisão administrativa. Na Receita, especificamente, há um recurso que é... Quando eu faço um auto de infração, a FLAIR fazia quando ela está na ativa, ela fazia um auto contra a pessoa física ou pessoa jurídica, a pessoa podia, ao invés de pagar ou parcelar, ela contestar, ela fazia... Esse recurso vai para a primeira instância, que é a delegacia de julgamento. Se ela perder, ela tem o direito de fazer o recurso para a segunda instância, que é no CARP, que é o órgão que hoje concentra um trilhão... Isso é super importante. Um trilhão de reais em estoque de valores parados no CARP aguardando julgamento. Depois eu posso entrar em detalhes de como isso está distribuído e concentrado. Claro. Em síntese, é isso. E isso significa, assim, voltando para a questão que eu fiz para o Márcio, Ricardo. O Márcio estava contando uma coisa importantíssima, que nem todos os recursos são válidos. Nem todos os recursos chegam ao CARP. Se eu sou, digamos assim, vou exagerar, mas se eu sou um pequeno sonegador ou só acusado de uma pequena sonegação, fui multado, digamos assim, fui estacionado por um auditor fiscal, até um certo valor, eu tenho que pagar. Eu posso me derrotear na primeira instância. A partir de um certo valor, eu tenho que ir em relégios. Ou seja, isso que me parece muito estranho, já à primeira vista, aquele contribuinte que está sendo acusado de uma sonegação maior tem um privilégio maior. É, e Martins, só para esclarecer uma questão. Se você é esse pequeno contribuinte, você pode impugnar, em primeira instância, e você até pode recorrer, mas para dentro da Receita Federal. São auditores fiscais, não da Receita Federal, mas são auditores fiscais que vão julgar esse seu processo. O CARP, ele é um tribunal que, como ele só, hoje em dia, ele só pega processos acima de 60 salários mínimos, aí sim ele acaba sendo diferente, porque ele tem uma composição diferente que tem a esfera privada ali decidindo. E é isso que a gente vai conversar, a gente vai conversar sobre isso. Isso, isso, isso. O direito constitucional de recorrer para esse tribunal, porque, na verdade, esse tribunal que é composto pela iniciativa privada e pelo poder público, ele poderia nem existir que o processo, ainda assim, seria constitucional. Se o processo... Claro, é. ...se o processo, ele seria constitucional. Por isso que aquela sua pergunta de se é constitucional ou não, na verdade, o direito de defesa, o contribuinte tem. O privilégio de levar esse processo para um tribunal que é composto pela iniciativa privada, ele não tem, mas isso não é constitucionalmente assegurado. Aí que nós vamos chegar no CARF, na caracterização do que é o CARF. Então, primeira coisa, a maior parte dos contribuintes brasileiros, os jornais têm colunas especializadas todos os anos, quando chega abril, um pontal, um imposto de renda, ninguém fala que existe esse direito ao recurso. Já é uma coisa estranha. Existe. Além de, claro, todo mundo tem acesso à justiça, ao direito constitucional, mas existe na Receita Federal a figura do recurso, recurso administrativo. Eu recebi uma infração, eu fui acusado, fui autuado por um auditor fiscal, por supostamente não ter feito o recolhimento de um tributo, eu posso recorrer. Quem vai me julgar é um auditor fiscal. Se eu quiser reclamar mais para frente, eu vou para o judiciário, é normal. Agora, o CARF, ao que vocês estão contando, é o que a gente vai destrinchar aqui, parece ser, dentro da Receita Federal, um tribunal em que aqueles que supostamente são potencialmente sonegadores, vamos tratar assim, têm mais poder do que a própria Receita Federal, e isso é só, como você estava falando, Márcio, para aqueles que sonegam, ou são acusados de sonegar, com dias grandes. É isso, mais ou menos? Como é que funciona o CARF? O que é esse CARF? O CARF não está dentro da Receita Federal. O CARF não é subordinado à Receita Federal, ele é um órgão do Ministério da Economia. Ele é superior, em certo sentido, aos auditores da Receita Federal. Sim, porque quem julga, quem são os julgadores, esse que é o grande problema que a gente vai abordar agora. Metade dos julgadores no CARF são indicados pela Fazenda, ou seja, são auditores fiscais. A outra metade dos julgadores não são indicados pela Receita Federal, não são funcionários públicos concursados, são indicados por confederações empresariais. Esse que é o problema. Então, assim, é paritário, metade de uma composição, a composição dos julgadores é metade indicada pelos grandes corporações, vamos supor assim, confederações empresariais. O Ricardinho tem os números melhores aí. E a outra metade, então, são auditores fiscais. Mas só vai para esse conselho administrativo aqueles débitos, autuações, superiores a 60 salários mínimos. superiores a 60 salários mínimos. Agora, Ricardo, você que estudou isso em detalhes, você tem um perfil, digamos assim, qual o valor total, desse valor, quantos são, tem uma distribuição em relação aos valores devidos, grupos de contribuintes, quantos devem 60 mil, ou são acusados de deverem 60 mil, quantos devem milhões? Antes, Martins, é importante esclarecer que o CARF deveria estar dentro da receita. Nós estamos falando de revisão administrativa em todos os lugares do mundo. O que é que é? A receita é a administração fiscal. Ela faz a autuação, ela faz a revisão. Se o contribuinte não gostou da revisão, ele vai para o judiciário. A diferença no Brasil, e adiantando, é que essa etapa dura em média 10 anos, até o final do CARF. E depois disso, principalmente os grandes contribuintes, vão para o judiciário, onde esse processo fica por mais, em média, 10 anos. Então, durante 20 anos, muitas vezes, quando chega daqui a 20 anos que ele vai, a receita vai cobrar, não existe mais a empresa, não existe o que... Mais patrimônio. Realizar o crédito tributário, e isso forma uma dívida, o que se chama de dívida ativa. Bom, mas vamos voltar aos montantes atuais. Então, a lógica era que, em qualquer lugar do mundo, se existissem as receitas federais do mundo, essa revisão seria feita dentro da receita. O CARF, de oportunidade, nós vamos falar, ele nasce antes da receita federal. Ele nasce antes do nosso Código Tributário Nacional, que é de 1966. Então, é uma experiência que não... Eu acho que na outra oportunidade que nós já conversamos, é uma experiência que não é republicana, em que, quando se cria o Imposto de Renda, lá em 1922, logo na sequência, os grandes empresários tomam a precaução de criar algo que está fora da administração fiscal para controlar. Porque, na verdade, a lógica de funcionamento desde aquela criação era reproduzir as antigas juntas da Real Fazenda e o Tribunal de Conselho da Fazenda. Então, no primeiro momento da República, lá no passado, eles reproduzem uma experiência entre o grande capital, os grandes empresários controlam, principalmente, para não serem autuados. mas isso é uma outra... Naquela hora, quando deviam ser latifundiários e grandes comerciantes, né? Sim. O primeiro conselho é de 1924, o segundo conselho é de 1927 e o terceiro conselho é de 1934. Eles é que hoje funcionaram como conselhos independentes e, em 2009, vão se transformar no que hoje é chamado Conselho Administrativo de Fusos Fiscais. Ricardo, deixa eu te perguntar um pouquinho do que eu acho muito importante a gente caracterizar isso e a relação que isso tem com o tipo de instituições que nós temos no Brasil. Ou seja, nós, a princípio, nós temos, a princípio, não, nós temos uma Receita Federal que é uma órgão republicana que fiscaliza, nós temos um sistema de tributos, de redistribuição de riquezas e a Receita Federal para fiscalizar o cumprimento das regras tributárias. Nós temos o judiciário, que aí todos os países têm essas duas coisas. Nós temos um conselho que é como se fosse hoje a atualização de um conselho de senhores, aquele grupo de pessoas que estavam fazendeiros, grandes comerciantes e tal, que falam, olha, esse funcionário está me enchendo o saco. Vamos ver aqui, entre nós, porque não é possível um órgão republicano querer montar um grande proprietário de riquezas. Então, é o seguinte, para você ter uma ideia, o primeiro conselho de contribuintes que julgava os recursos do imposto de renda, ele era presidido por Leopoldo Bulhões Jardim, que foi ex-ministro, ele foi deputado, senador, nos últimos momentos do império e foi ministro algumas vezes nas primeiras décadas da República. Ele era representante do setor financeiro à época. Esse era o primeiro conselho de julgar o podimento. O segundo conselho que é de 1927, o primeiro presidente era Mário Foster Vidal da Cunha Bárbara. Sabe quem que era o Mário Foster? era presidente da Federação de Seguradores e diretor da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Então, é assim, eles criaram uma instituição para prevenir o combate aos grandes sonegadores, aos grandes donos do país, vamos dizer assim. O que acontece? As instituições se aperfeiçoam. O CARF é um resultado desse aperfeiçoamento. Em determinado momento, a partir, e aí tem a abertura da democrática, que é muito importante, porque o poder econômico não controlava só o CARF, ele controlava, muitas vezes, a indicação do delegado da Receita, do superintendente, do secretário da Receita. Em determinado momento, com a democracia visejando, as instituições começam a funcionar muito lentamente e dá no final da década de 2010, agora, a partir de 2009, 2010, 2011, a Clair, está aí a testemunha, ela foi delegada da Delegação, Delegacia e Fiscalização de Instituições Financeiras, começou-se a fiscalizar os grandes contribuintes. Isso estoura no CARF, porque você pega grandes instituições financeiras com valores bilionários. Aí ocorre, como vocês já conhecem, em 2015, surge um escândalo das elotes. Recentemente, porque eles, mesmo eles tendo metade dos jogadores no CARF, existia o voto de Minerva, que é o chamado de voto de qualidade, que garantia ao presidente, que era sempre da administração fazendária, na verdade, todos os jogadores da revisão administrativa deviam ser da administração fiscal da Receita, no entanto, em função dessa instituição criada desde a do passado, dos conselhos, metade era dos representantes das confederações empresariais. Então, a confederação das instituições financeiras, a CNI, a confederação do comércio indicava metade dos jogadores. Só uma coisa, Ricardo, porque, para você, isso é tão batido, mas eu acho que é escandaleiro. Por que não estão os sindicatos no CARF? Por que não estão as associações da sociedade civil, as associações que lutam por justiça fiscal? Por que o JF não está no CARF? Por que que os beneficiários dos tributos interessados, as Conferências Nacional de Saúde, Conferência Nacional de Educação e Segurança Pública não têm assento porque eles são parte e, na verdade, o contribuinte pessoa física, ele indiretamente é quem assume o ônus final do tributo. Mas, além de ser uma instituição absolutamente atípica, anômala, comparada com o restante do mundo, que no restante do mundo não existe isso. Não existe essa indicação de... Não é essa indicação de confederações empresariais. No caso brasileiro, tem dois exemplos que depois a gente pode falar que existem alguma coisa parecida com o que você diz, mas, no caso brasileiro, as pessoas físicas, o médico metalúrgico, o bancário, o professor, que também é contribuinte, pessoa física, não tem representação. apenas uma excepcional que a gente pode abortar, que é da herança da quando veio a previdência privada para dentro da... Não, privada não, pública. Perdão, previdência pública. Então, mas só para resumir, porque você pergunta do volume, eu quis fazer esse histórico. Isso é importante. Essa duração longa é um pouco o resultado desse processo. Então, o CARP, ele assume, ele, por as instituições republicanas começam a funcionar e fiscalizar os grandes bancos, os grandes sonegadores, eles começam a sentir assim funcionários, incomodados. O escândalo das elotes é resultado disso, porque até então, até 2020, se uma votação terminava empatada e, geralmente, em sua grande maioria, as votações dos grandes grupos econômicos terminavam empatados, o voto de Minerva, o voto de qualidade, era do representante da Fazenda. É natural, né? É. Se o Minerva não está fazendo, e tal, depois a pessoa pode recorrer ao Judiciário, ninguém está proibindo a entrada de recorrer ao Judiciário. Com esse detalhe, porque se a Fazenda, se o contribuinte perde, ele pode ir para o Judiciário e começar novamente lá na primeira instância administrativa, depois ir nas várias federais, depois vai para o Tribunal, depois pode ir até ao STJ. No caso da Fazenda, se ele perde no CARC, a Fazenda, previsto na legislação, não pode recorrer, que é uma outra aberração, porque em outros países existe a possibilidade da Fazenda recorrer porque ela não ficou satisfeita. Mas, para responder... É uma decisão administrativa, né? É considerada uma decisão administrativa, por isso que o pessoal entende que a administração não pode recorrer ao Judiciário. mas não é mais uma decisão administrativa. É... O que se derra, né? Ela quer dizer, mas é o processo... Sim, esse aspecto, ele está sendo julgado pelo STF e o ministro Barroso, até no primeiro voto dele, ele criou, ele criou essa possibilidade da Fazenda recorrer contra uma decisão do Poder Executivo. Só que os outros ministros não acompanharam. e o processo está sendo penalizado, assim, tem... Já tem cinco votos a favor dessa... Dessa mudança na legislação que levou o voto de desempate para a esfera privada. Já tem cinco votos favoráveis no STF para considerar isso constitucional e vai ser... É considerado constitucional porque a gente já sabe quem vai votar depois. E aí, contra... E a decisão do STF, pelo que tudo indica, vai ser contra a possibilidade da Fazenda recorrer ao Poder Judiciário. Então, o que o Ricardo e a Calais mencionaram da decisão ser definitiva, isso é um fato. Assim, o processo... O processo de cobrança vai terminar antes mesmo de ir para o Poder Judiciário. E isso tem implicações muito sérias, né? Em relação à jurisprudência, a quem vai formar a jurisprudência, se é o Tribunal Administrativo ou o Tribunal Judicial. Quem tem acesso, né? O acesso ao Judiciário deveria ser universal. Isso, sim, é uma questão condicional, eu não concordo com a decisão que o STF está tomando. Mas é isso que vai ser cristalizado na legislação. Eu queria só voltar atrás um pouquinho numa pergunta que você fez, Martins, que eu acho muito importante para o Ricardo terminar o raciocínio, que é sobre os valores. Porque o Ricardo mencionou que o valor de um trilhão, só que se a gente quebrar esses valores, 42% desse um trilhão é de processos acima de um bilhão de reais. ou seja, isso já mostra como é concentrado nos grandes contribuintes. E se a gente descer um pouco mais esse valor de um bilhão, se a gente partir dos valores acima de 100 milhões, aí já chega a 70... 75% dos valores... 100 milhões de atuação. Só para as pessoas que estão... 1 bilhão de atuação. aí só tem isso a gente pegando um trilhão do Ricardo. Mas, então, é muito concentrado, entendeu? É muito concentrado. Por isso que é só para os grandes contribuintes. Quando a gente analisa o CARP, a gente fala que é para os grandes contribuintes. Porque os processos de valores bem pequenos, de 60 salários mínimos, eles correspondem a um... Em termos de valor, correspondem a um percentual bem pequeno. Apesar de serem vários processos, em termos de valor, o percentual é bem pequeno, é ínfimo, comparado com esse valor gigantesco, concentrado em pouquíssimos processos. Deixa eu te passar exatamente o valor que é agora de junho, final de maio, levantado pelo nosso colega lá da DRJ, que a Cláudia citou aí, atualizado, o estoque em... final de maio de contencioso julgado no CARP é 1,05 trilhão, distribuído em 92 mil processos. Ricardo, só para a gente ter uma ideia de grandeza, 1 trilhão é a arrecadação mais ou menos de um ano do Estado brasileiro, né? Não, ela... Hoje, o quê? A arrecadação é 4 trilhões, 5 trilhões, por aí... Tá, de todos os impostos, de todos os... Perdão, eu não tenho esses dados exatamente, quando eu lhe dei uma entrevista há dois anos atrás, correspondia a 33%, um terço do estoque. Só que o estoque há dois anos atrás era 600 bilhões. Hoje, ele... Vamos dizer assim, é mais que inflacionado, ele está em um trilhão, porque também muito em função dessa disputa, porque o que o Márcio disse o seguinte, essa alteração que transferiu para a iniciativa privada esse grande poder de julgar seus próprios pares, ocorreu em 2020. E tem a discussão do STF da constitucionalidade ou não e que permitiu que se chegasse a hoje, e aí deve dar mais do que 33% do um terço de arrecadação, chegou a 1,05 trilhão em 92 mil processos. Mas, o que o Márcio destaca aí é o seguinte, 781 bilhões, quer dizer, 74% desse contencioso está concentrado em 1.400 processos, 1.412 processos, que tem valor superior a 100 milhões de reais. A partir desse valor, os outros 90 mil processos, se você for analisar os resultados das votações, inclusive, às vezes, até da arrecadação, é favorável ao fisco. Agora, quando você pega esses valores acima de 100 milhões, a uma parcela, grandes valores acima de 1 bilhão de reais, é ali onde os votos terminavam empatados e, com o voto de Minerva, no mínimo, ia para a justiça. Hoje, os contribuintes, se confiam o voto de qualidade, eles derrubam as grandes atuações aí, nem apreciado pelo Judiciário é. É o que a gente, no nosso diagnóstico feito pelo IJF, que a gente, daqui a alguns dias, o IJF vai estar disponibilizando, oficialmente, inclusive, para você, se você quiser, é o que a gente chama de captura do Estado. O CARP, a iniciativa privada, as grandes corporações empresariais capturam um órgão do Estado através do qual eles obtêm benefícios diretos, quer dizer o seguinte, aumentam as suas margens de lucro em função de que eles retiram o custo do que é boa parte do tributo, aquele que é identificado como sonegação. Ricardo, eu peço para vocês só complementar uma coisa que... Claro, depois eu vou perguntar o que é. importante quando a gente fala que é o fim do voto de qualidade, o fim do voto de... O que significa isso? O voto de qualidade é o voto de desempate. Claro. O que aconteceu? Isso foi uma lei de 2020, que simplesmente disse assim, olha, se der empate, o resultado é a favor do autuado, do sujeito passivo, aquele que sofreu a autuação, e não a favor da sociedade que seja do fisco. É simples assim, você, seu contribuinte, de todos os julgadores indicados pelas empresas votarem a favor da empresa que foi autuada, e todos os parceiros indicados, os julgadores indicados pela fazenda votarem contra, deu empate. como é que fica o resultado? O resultado derruba a fiscalização. E a respeita não pode recorrer ao judiciário. Não pode fazer. Outra confissão, inclusive, que inclui o direito de petição de qualquer pessoa jurídica ou física, muito mais do Estado. Mas o Estado não pode perseguir o sonegador na justiça se o sonegador for protegido pelos seus padres, no caso. Então, assim, a partir desse momento não é mais uma decisão administrativa? Isso não é uma decisão administrativa? Claro, claro. É terminante. Ela é judicial, já que a outra parte já não pode mais recorrer à justiça. Não, e eu acho que a gente tem que sempre lembrar que a gente está falando hoje, especificamente, do CAR, que é o Tribunal da União. Só que isso se repete em 27, né, em 27 Estados Unidos no Distrito Federal. Em centenas de cidades, né? O valor de um trilhão, ele é gigantesco. Mas se a gente pegar todo o valor envolvido no contencioso administrativo e até judicial também, a gente... É muito maior. Chega aí a cinco trilhões e tal. Para ter uma ideia, o PIB do ano inteiro de 2021 foi 8,7 trilhões. Então, é mais de 50% do PIB envolvido em disputas administrativas e judiciais. É um absurdo, né? Ou seja, Márcio, esse acordo que você está dando é importantíssimo, porque esse um trilhão, na verdade, é a conta de mais se pode. Nós estamos falando de um trilhão que estão no CARF federal, mas de quatro outros trilhões, mais ou menos, que estão em outros tribunais, que são muito menos conhecidos ainda pela sociedade. São tribunais importantes porque julgam, por exemplo, o ICMS, né? A gente sabe como é importante o ICMS, a gente está acompanhando toda essa discussão sobre os combustíveis, como você vê a arrecadação do ICMS como é importante. Então, os valores são exorbitantes. Mas, mas, para eu tentar compreender, também, imagino que as pessoas que vão assistir, vocês estão falando, vamos rolar o CARF, o CARF nacional. tem um trilhão parados lá, o pessoal empurrando com a barriga, passa oito anos, depois a justiça passa mais oito, até aí, o que vai incorporar a empresa com a obra e tal. Mas, o que me chama a atenção é o que você falou, Eduardo, que setenta e poucos por cento, ou sessenta e poucos por cento, esqueci o número exato, são de processos acima de cem milhões. De um bilhão são, depois você dá, boa parte é de um bilhão. Eu queria entender, de você e da Traí, que são auditores, qual é o tipo, assim, de uma sonegação de um bilhão ou de cem milhões? Porque não é uma coisa que a gente conhece, não é uma pessoa física, não é uma pequena empresa, quem pode sonegar ou ser acusado de sonegar cem milhões de um bilhão? Que tipo de processo é esse? que a pessoa conseguiu sonegar cem bilhões ou um bilhão? Para mim, é difícil até compreender isso. Bom, Antônio, são, principalmente, as grandes empresas, grandes grupos econômicos, eles fazem planejamentos tributários muito, muito grandes, muito abusivos, grandes, e aí, vem a Constituição da Receita Federal, analisa aquele planejamento que a empresa fez e não concorda e lança. Então, eles não fazem planejamento tributário para coisas pequenas. você pode dar um exemplo, Caíra, você, eu já posso falar de vocês para mim, eu sou Márcio, Márcio, que é da iniciativa privada, pode dar exemplo. eu sou Márcio, eu sou Márcio, que é da iniciativa privada, eu também vejo o outro lado. A gente fala muito em sonegação e, na verdade, tem muita coisa que não é a sonegação aqui. Que é a ilusão. É uma questão que depende muito da interpretação da legislação tributária e essa interpretação da legislação tributária gera planejamentos fiscais. E são teses que envolvem valores muito substanciais com empresas muito grandes. Então, você vai ver as grandes instituições financeiras, as mineradoras, a agroindústria, tudo o que elas movimentam já é, já envolve um valor enorme de recursos. E aí, quando você pega essas teses e aplica para o mercado inteiro, o problema de você discutir essas teses no CARF é que, muitas vezes, a Receita Federal, os representantes da Receita Federal estão corretos na interpretação da tese e é uma interpretação. Só que aí vai lá o advogado da empresa e fala assim, não, mas eu acho que eu tenho uma posição constitucional ou legal para defender esse planejamento, para defender essa não-tributação e a gente... E aí está certíssimo, né? Essas partes do direito de terceiros é direito, claro. Só que o que a gente está vendo é que como isso passa a ser uma questão interpretativa, a partir do momento que você dá o controle do tribunal para a iniciativa privada, essas interpretações da iniciativa privada que são carregadas de ideologia, como você disse, Martins, no início da nossa conversa, uma ideologia neoliberal de Estado pequeno, de mercado, elas passam para o direito tributário e às vezes as interpretações são absurdas, inclusive contra o direito tributário internacional, por exemplo. Então, o direito tributário internacional que aqui quando chega no CARF por causa dessa mudança, ela toma uma decisão, ela caminha para outro lado que vai contra a tributação internacional e reduz a tributação da empresa brasileira ou da multinacional brasileira que está aqui investindo. Então, esse poder que você dá à iniciativa privada para interpretar a legislação tributária é algo muito, muito forte justamente por causa desses valores gigantescos envolvidos. só quem deveria poder interpretar isso é o próprio Poder Judiciário, né? É o físico juntamente com o Poder Judiciário. Quando você bota confederações empresariais para interpretar ou representantes de confederações empresariais para interpretar, você quebra todo o sistema e aí tem vários problemas decorrentes, né? Por exemplo, eu acho até que é uma agressão a própria controle da política pública porque você facilita demais a corrupção, né? Porque tem que a gente chama de formas novas de corrupção que não necessariamente são ilegais, mas elas são definitivamente uma corrupção que está dentro do sistema e até moralmente erradas, eticamente erradas, mas que quando você está na administração pública você tem que fechar você tem que fechar a porta para esse tipo de corrupção e um desses tipos de corrupção muito usados, muito comum é o que a gente chama de porta giratória, é quando a pessoa entra e sai da administração pública com o poder de decisão e aí volta para a iniciativa privada justamente por causa daquela decisão que ela deu quando ela estava na administração pública. O CARF facilita isso demais. Você toma uma decisão a favor de uma grande empresa e depois você é contratado pelo escritório de advocacia, pela grande empresa, por uma concorrente. Então, a forma como o CARF está hoje estruturado, principalmente com essa perda do voto de qualidade pela fazenda pública, é um caminho aberto para a corrupção gigantesca, mas uma corrupção por dentro, uma corrupção legal, uma corrupção que é eticamente condenada, mas não condenada na legislação. O problema é muito grande. Eu acrescentaria, talvez, Márcio, um problema da opacidade. Se existe um juiz que julga um determinado processo, ele tem nome, tem carreira, tem vara, tem tudo. Quem são os jurídicos do CARF? Como que eles respondem pelas... Digamos que, como em toda instituição, existe a corrupção. Como que eles respondem? Como é que eu vou recuperar uma decisão que tenha ferido, por exemplo, a sociedade brasileira e foi tomada por um determinado juiz? Quem julga esse juiz? Exatamente. E, às vezes, o julgador não está tomando uma decisão legalmente errada, só que ele carrega com ele toda aquela ideologia. Ele está lá representando uma ideologia neoliberal e a gente está botando a ideologia neoliberal para tomar decisão sobre tributos devido ao Estado. Então, é um absurdo. Eu acho que o político que o Cardinho aponta na pesquisa dele é que não tem nenhum lugar do mundo, porque nenhum outro país vai dar esse poder para as grandes empresas ou para os grandes contribuintes amarrarem a mão do Estado de cobrar o tributo, porque tributo ninguém quer pagar. Assim, em regra, ninguém, a pessoa, a gente até tenta convencer a pessoa que o tributo é importante para... A gente não consegue viver sem tributo. A gente não consegue viver sem tributo. Só que a pessoa física, a primeira reação dela é eu não quero pagar tributo. Então, se você põe a pessoa para julgar algo que vai trazer um benefício financeiro para ela, é como pedir para o, sei lá, o Eurico Miranda ser juiz de uma partida do Flamengo contra o Vasco. É o que é mais verdade. Não é vascaína, não é? Eu ia te fazer uma pergunta, Ricardo, antes de a gente passar para... Porque acho que é muito importante a gente discutir também as possibilidades da gente transformar esse sistema. Porque, ah, Ricardo, antes de passar para as alternativas, que eu penso que vocês estão falando e me parece até democrático, é justo investir um conselho administrativo dentro da Receita Federal. O problema é a forma como ele funciona. Não é razoável você pedir para qualquer cidadão que se veja incomodado por uma decisão que pode estar errada de um auditor fiscal, que ele vai recorrer à justiça. Porque você pode até sobrecarregar a justiça. Mas nós podemos discutir como funciona esse CAF, quem são os representantes dele, quais são os poderes que ele tem. Mas antes disso, Ricardo, e a partir disso que o Márcio está provocando, como funcionam esses conselhos em outros países? Martins, nós analisamos 56 países que foram... A análise foi feita a partir de um relatório produzido pela OCDE que fez uma análise de 56 países. Alguns, a maioria deles dentro da instituição e outros, como o Brasil, que não são associados, mas participam de forma ativa da instituição. E também um relatório produzido por uma instituição privada de advocacia britânica em que publica revistas, publicações específicas voltadas para o judiciário em que se analisou especificamente os litígios tributários de 30 países. O que acontece? É importante dizer, a vontade que eu tenho quando a gente vai comentar esse tema em qualquer entrevista é de sempre dizer de 10 em 10 minutos que essa estrutura que existe no Brasil não existe em nenhum lugar do mundo. Quando eu digo para você que o CARF e os conselhos nascem antes da administração comunitária do Brasil, diz muito da origem da nossa república. Claro. como que ela surge? Ela não surge por um processo, uma guerra de resistência, de diferença. Ali há um golpe em 1889 em que os militares depõem a família real, mas os interesses econômicos de alguma forma não suportam isso, como dão suporte em todo o processo republicano. Nos demais países, e aí pegando especificamente os países europeus e mesmo da América Latina, para começar, dos 56 países analisados, em 44, 44, para ir para o percentual exatamente disso aí, porque ela ficou com essa parte do diagnóstico, em 44, essa revisão administrativa se resolve em um ano. É revisão administrativa. Alguns países têm segunda instância. Então, é o seguinte, mesmo dentro da administração, o contribuinte perdeu a revisão administrativa, e ele pode recorrer para um tribunal. Mas somente em dois, em todos os países analisados, tem três que têm algum tipo de participação externa, especificamente nos países nórdicos, Dinamarca, Noruega e Finlândia. Num deles tem a participação de... Quem assume a responsabilidade por nomear é o próprio governo. O governo entrou e nomeia esses julgadores administrativos. ele assume o custo político por nomear. Mas nessa nomeação tem professores universitários, pessoas indicadas pelas instituições brasileiras, mas pessoas indicadas pelas confederações, pelos trabalhadores, e algum caso, por exemplo, o caso da Finlândia, em que os beneficiários, então, por exemplo, lá na Finlândia, a arrecadação federal, ela vai para municípios, estados e algumas instituições, inclusive como a igreja. Então, eles são interessados na arrecadação, não na proteção, na derrubar as autuações. Essas parcelas, elas têm a representação nesses conselhos. Então, esse modelo em que... Minoritária, né? Minoritária, minoritária. Em que, esse modelo em que as confederações empresariais indicam que hoje podem derrubar, impedir a atuação do judiciário no litígio, ele é única e exclusivamente uma aberração, uma anomalia brasileira. Eu só queria reforçar uma coisa que o Márcio lembrou bem aí. O efeito, essa mudança no CARF, o efeito cascata para estados e municípios. Para você ter uma ideia, o conselho equivalente no estado de São Paulo, em final de dezembro de 2021, o estoque do estado de São Paulo administrativo, era 133 bilhões. Para você ter uma ideia, a dívida ativa do estado de São Paulo, que é outra história, que é o resultado do que os contribuintes são atuados. Depois de transitar administrativamente, judiciário, o estado de São Paulo, 166 bilhões da dívida ativa do estado de São Paulo está em 500 contribuintes. Então, logo mudou no CARF, aqui o estado de Santa Catarina já tentou a mudança da realização com a Assembleia Legislativa, sob pressão do empresariado, já mudou a acabar com o voto de Minerva aqui no estado de Santa Catarina. Felizmente, o governador do estado de Santa Catarina que vetou isso, coisa que o Bolsonaro não fez em nível federal. O estado de São Paulo estão questionando o voto de Minerva, os empresários, claro, para acabar dizendo que ele é inconstitucional. e o tribunal do estado, no caso, é o equivalente ao tribunal de... Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça, a parada da votação estava dando motivo, ganho de causa, a alegação acabando, dizendo que era inconstitucional a paridade e o voto de qualidade da administração. O que eu quero dizer e que o Márcio lembrou bem é que isso vai ser replicado nos estados, nos grandes municípios, porque nos grandes municípios as associações comerciais também forçaram e mudaram esse modelo nos últimos 20 anos. Então, esse é um efeito replicador. E aí, só para te dizer, porque a Cláudia é que gosta desse número aqui. Em 2017, bom, então, primeiro, os contribuintes têm representação, que agora eles dominam. Mas, em 2017, uma das instâncias do CAR, que é a Câmara Superior de Interação, dos Fiscais, daquilo ali, o que foi decidido, 51 bilhões favoráveis à fazenda. Então, estava sendo discutido lá, vamos dizer, 51 bilhões foram favoráveis à fazenda. Se tivesse a... o voto de qualidade já não valesse em 2017, o que era 51 bilhões cai para 21 bilhões. os 30 bilhões dessas decisões foram julgadas com base no voto de qualidade. Então, o efeito para o erário, para as políticas públicas, é absolutamente desastroso. Ah, e tem instituições, setores, como você separa, o setor econômico, que é o número que a Clávia posta, que é a área de especialização dela, pega lá o setor, o sistema financeiro. Depois de julgado no CARF, essas grandes corporações, elas tendem a não obedecer à decisão administrativa. Elas só usam... Não pagam. o CARF para apropelar. Não, o cara fica 10 anos, depois vendeu a empresa, incorporou com outra e tal, e se tudo está errado, ele ainda recorre à justiça. Então, ele é o que ele está, exatamente. Só para concluir essa história, você pega lá, em 2017, os aproximadamente 21 bilhões que foram decididos no setor de petróleo, que é controlado, na época e hoje ainda, por uma empresa pública, que é a Petrobras. Nesse caso, houve uma realização de equivalente a 17%. Então, é o seguinte, de cada... Agora, de realização é pagar, né? Efetivamente pagar. Agora, você sabe quanto que o sistema financeiro, que teve 22,6... 22 bilhões julgados contra o sistema financeiro, em 2017. Sabe quanto... Eles perderam. Que eles perderam. Então, com voto de qualidade do setor financeiro, em 2017, 22 bilhões foram mantidos favoráveis ao contribuído. Sabe quanto eles recolheram? 0,32%. É uma piada, né? Então, aquilo aí é utilizado, era utilizado antes e agora vai vir uma coisa escandalosa, porque pelo menos eles perdiam parte e iam para o judiciário. Agora, eles vão... Não precisa nem... Além de não recolher, não precisa ir prejudiciar. É isso. Só para a gente... Antes de passar para a parte final aqui, essa lei... Caracteriza um pouco, por favor, essa lei. Essa lei que acabou com a possibilidade da receita recorrer quando perde. É um projeto do Congresso, do Executivo, como é que é? Você tem aí o número da lei? 2020? Foi uma medida provisória que não... Ou seja, a iniciativa do governo. Foi uma medida provisória, só que que não tinha essa previsão. Não tinha... Ah, tá. Foi uma emenda. Foi uma emenda. Não tinha... O outro assunto sobre o programa de parcelamento. E aí, esse dispositivo que mudou, uma regra tão importante, que mudou a regra de desempate, foi inserido na discussão da medida provisória. Não, nem na discussão da medida provisória. Foi inserido sem ser discutido. Quando foi convertido em lei, aí apareceu esse dispositivo, uma emenda... Não já estou aqui, né? Uma emenda continuativa. Não teve qualquer discussão. Quer dizer, a sociedade não teve oportunidade de debater sobre um assunto tão importante... Foi meio de contrabando, né? Completamente a forma de decisão do cargo. A sociedade não debateu, só debateu depois, depois que surgiu na legislação, depois que a medida provisória foi convertida em lei. Então, foi... Assim, tem toda a cara, né? De algo encomendado ao Congresso, né? E... Porque não teve qualquer discussão. Apareceu ali... O Martins, o Márcio falou da medida provisória, a lei que... A medida provisória foi convertida em lei a 13.988-2020. O processo, que é interessante, é contar um pouco resumidamente a história do processo legislativo dessa medida provisória. O importante é o seguinte, as corporações empresariais já tinham, em anos anteriores, tentado esse tipo de alteração. Só que eles, primeiro, iam para a proposta e ela geralmente nem passava no Congresso. Está certo? Então, nesse ano, nessa medida provisória especificamente, houve uma proposta de emenda aglutinativa e que o relator recusou. Então, ela não foi incluída. E quando ela estava em plenário, um parlamentar fez uma emenda com o nome de medida aglutinativa, voltando o texto que não tinha sido aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Quem era, Ricardo, esse parlamentar? Esse parlamentar... Bom, eu posso pesquisar as minhas... Eu vou levantar para você agora. Eu não me lembro. Mas o fato é que é o seguinte, eu me lembro da história de que ele, no plenário, ele disse o seguinte, eu acabei de ligar com o presidente da República e ele disse que não vai vetar. A proposta foi... A alteração foi aprovada na Câmara, mantida no Senado, foi para o Executivo e contra a recomendação da Receita Federal, da Procuradoria Geral da Fazenda, do Moro, na época... É, o Sérgio Moro, e eu não estou defendendo de forma nenhuma... Claro, claro. Ele era o ministro da Fazenda, ele... Da Justiça. Da Justiça. Ele... Há um despacho do Ministério da Justiça, inclusive, recomendando o veto ao artigo 28, que é um artigo plantado dentro da lei, mesmo assim, o presidente da República sancionou a lei e passou a vigorar. Ricardo, Clair e Márcio, acho que é super importante esse debate, porque a gente está tirando o véu de uma coisa que é cuidadosamente escondida da sociedade brasileira. Agora, nós vamos voltar a isso aqui, a esse tema, várias vezes, esse tema, especialmente, se a gente conseguir a vitória eleitoral sobre o bolsonarismo, ele vai ter que refugiar muitas vezes a partir do ano que vem. mas eu provocaria a vocês para o seguinte, me parece que a questão tributária, como vocês sabem, é muito difícil de debate na sociedade, porque se criou uma ideologia de que imposto é uma coisa ruim, imposto é uma coisa de tirar a riqueza de quem está produzindo riqueza. não vamos discutir aqui, todos nós concordamos com uma absurda essa ideia. Porém, eu tenho a impressão que a existência desse tribunal abre uma brecha, porque ela permite mostrar com clareza, com nitidez muito grande, que o problema não é pagar imposto, o problema é quem paga e quem é exemplo, quem é protegido pelos mecanismos do Estado de pagar imposto. E isso me leva a pensar também que há uma brecha para você propor não simplesmente o fim do CAF, porque como vocês estão contando, instrumentos assim existem em quase todos os países mais avançados, mas a reforma, digamos assim, vamos democratizar o CAF, vamos permitir que a sociedade civil faça parte, vamos fazer com que os usuários do SUS, que precisam dos tributos, dos usuários da educação pública, os usuários dos sistemas de transporte, as pessoas que precisariam de cidades mais humanizadas, que precisariam de reino de metrô, por exemplo, possam participar desse conselho. É um absurdo que é um conselho herdeiro, como você explicou, Vitário, da República Velha, é um conselho herdeiro dos fazendeiros dos ex-proprietários dos escravos. Como é que a gente vai fazer para democratizar o CAF? De que forma a gente poderia propor, para não parecer que nós somos radicais, mas que a gente podia propor não o fim desse... Porque parece que realmente é importante existir esse conselho. Não o fim desse conselho, mas uma criação de um conselho cidadão de recursos fiscais. É, antes de a Claire e do Ricardo falarem sobre isso, eu queria só comentar um aspecto do que você disse agora, que é como que essa discussão chega na sociedade civil, né? Se você for olhar a grande imprensa, nas semanas anteriores à decisão do STF, que praticamente julgou o constitucional o fim do voto de qualidade, esse fim do poder decisório da Fazenda Pública, teve um editorial de segunda página no Globo falando como o CAF é um absurdo, como o CAF só decide quanto contribuintes, como o CAF prejudica a população. Então, por isso, era essencial manter o poder de decisão a favor das empresas, que aí sim a economia deslancharia, teve uma reportagem da Veja, teve um artigo da Veja, mais ou menos no mesmo sentido. Então, se você focar só na grande imprensa, a sociedade ela escuta um 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 completamente confuso. Então, assim, há essa tentativa clara, né, de você confundir o eleitor, o verdadeiro contribuinte, né, o verdadeiro contribuinte, porque os dois a grande imprensa sentiu assim, ah não, o CAF tem lá os representantes dos contribuintes, dois contribuintes, então a gente precisa que os contribuintes sejam a voz decisiva desse tribunal. e isso é uma grande confusão e ela é confusão proposital mesmo. Então, assim, quando a discussão chega na sociedade civil, ela chega de uma forma errada e cabe a gente mostrar exatamente isso que você falou, Martins, que o CAF é importante para relocar inclusive a carga tributária, inclusive tributar quem tem dinheiro, respeitar a capacidade contributiva, tributar quem tem dinheiro e não tributar quem não tem dinheiro, porque essa confusão de que o tributo é ruim, ela é proposital, ela chega no grande público de forma proposital, todo tributo é ruim, todo tributo é ruim, e a gente sabe que não é isso, é só, nosso objetivo é só tributar de forma justa, quem tem dinheiro. Claro. Eu quero dizer que todo o problema é ruim também. O Antônio, a nossa proposta do IJF é, no sentido assim, uma vez que se trata de uma decisão administrativa, quem tem que dar? a voz final, a decisão, é a administração. Então, e outra coisa, nenhum outro país do mundo existe essa participação das confederações empresariais. Então, a nossa proposta é acabar com essa participação das confederações empresariais, mas, tirar três instâncias, porque nosso processo demora muito, só na administração demora mais que nove anos, porque nós temos três instâncias, tá? Enquanto, na maioria dos países só tem uma instância, na maioria, então, a nossa proposta é deixar uma instância, tá? administrativa e dentro da Receita Federal e, mas ter uma, ter uma, uma instância dentro da própria Receita Federal, uma segunda, tá? mas com limitações, com filtros, e prazo de, no máximo, dois anos, tá? Então, uma, e se a gente, nós propomos também que se cria, então, uma, uma instância especial, especial, que analisa a interpretação de, só um pouquinho, que vai, vai analisar a interpretação da lei, a Receita Federal pode errar? Claro. Para tornar isso uma coisa mais dinâmica, a nossa proposta é que tem uma instância administrativa, mas que vai fazer a interpretação da norma, quando há divergência de entendimento com a interpretação dada pela Receita Federal. E nessa, nessa instância teria a participação da sociedade civil, né? E não do julgamento do caso concreto em si. Esse tem que ser da administração. O princípio básico da nossa proposta seria tirar essa participação. É, porque, basicamente, a gente acredita naquilo que a gente falou antes, de que não há um direito constitucional para você recorrer para um tribunal que seja composto pela esfera privada. Então, as duas primeiras instâncias, na verdade, elas são basicamente uma cópia do que existe hoje para os processos abaixo de 60 salários mínimos. Claro! A gente tem que ser de auditor fiscal, segunda instância, também só de auditor fiscal. Em regra, os processos vão acabar nessa segunda instância. Só que a gente acha, também, que, justamente por aquilo que a gente falou, que vários processos envolvem interpretação de lei, tem que ter alguma instância normativa que interprete a lei para que as outras instâncias que vão julgar sigam essa interpretação. E essa instância normativa que a Cláudia falou, ela conseguiria dar uma solução para todos esses processos gigantes de, acima, esses processos gigantes que dependem de interpretação da lei. Só que a gente quer democratizar essa instância normativa, ela vai ter a sociedade civil, só que não vai ter só representantes de confederações empresariais. Vai ter sindicato, vai ter grupos de cumpridos de sociedades sem fins lucrativos, idealmente, que nem o Instituto de Justiça Fiscal. Vai ter, a gente, uma questão que a gente debaixa internamente é se tem a PGFN, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, mas a ideia é que ela seja democrática. Porque hoje, os representantes que são, até na lei chamada de representantes dos contribuintes e pela imprensa também chamada de representantes dos contribuintes, eles não representam os contribuintes, eles representam uma parcela ínfima dos contribuintes que são as grandes, que é o grande poder, que é o grande poder empresarial. A instância normativa que vai interpretar a legislação, ela vai representar todo mundo. Só que quem vai julgar vai ser a Receita Federal mesmo, porque é assim como o Ricardo mostrou, é assim que a maior parte dos tribunais administrativos funciona. E lembrando sempre que o contribuinte que se sentir prejudicado, mesmo com todas essas possibilidades de recurso, ele vai poder recorrer ao Poder Judiciário, como você protege a fazenda pública. Eu acho importantíssimo isso que você está falando, Marcio, porque acho que você tem toda a razão, essas instâncias não podem servir para protelar e não podem servir para, no fundo, pelo que vocês estão contando hoje, é para bloquear a ação da justiça, para evitar que uma infração fiscal que, muitas vezes, talvez a maioria das vezes seja correta, ela não pode ser efetivada hoje, porque tem, é quase como se fosse um tribunal de acessão, vocês me desculpem usar essa palavra. É um tribunal formado por potenciais sonegadores e que impede a refletir potenciais, não estou dizendo que eles são sonegadores, mas são pessoas que têm interesse ou objetivo em não serem tributadas, o que impede a Receita Federal de recorrer ao judiciário, isso é um tribunal de acessão. Agora, me parece interessantíssimo essa ideia que se abre, Márcio, de democratizar esse tribunal, porque há na sociedade brasileira um sentimento de que o sistema tributário é injusto. ao conhecer o fato de que esse sistema além de ser injusto permite a um grupo muito pequeno, a um grupo de empresas que são multadas em centenas de milhões de reais recorrer com um grande favorecimento, com um grande favorecimento processual, inclusive, é, acho muito, 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 horrível e muito justificável que a sociedade deseja. Ter um tribunal que não tenha esse poder de exceção, mas que, além de tudo, tenha uma composição mais democrática, às vezes, um pequeno empresário que se sente prejudicado por um tipo de cobrança indevida, isso é muito comum no Estado brasileiro, não tem um advogado, que não tem as grandes cadeias de comércio, por exemplo, não tem o escritório da advocacia, e, ao que você está falando, realmente seriam as normas gerais, não se trata de defender uma empresa específica num caso, mas de estabelecer determinados padrões que sejam aplicados obrigatoriamente pelo fisco, portanto, pelos auditores fiscais, e que sejam debatidos mais democraticamente, não só pelos herdeiros, digamos assim, da sociedade escravocrata. Martins, eu quero fazer aqui uma observação importante. Primeiro, antes de mais nada, o seguinte, o deputado é o Ildo Rocha, do Maranhão, que era da base do governo, fez essa proposta. Eu quero fazer uma ressalva seguinte, que fica parecendo que é uma reação da instituição da Receita Federal, dois auditores que estão colocando isso, mas a presença do Márcio aqui é um sinal muito interessante, porque o Márcio é um advogado que é do seu cotidiano, do seu métier, defender os interesses legítimos dos contribuintes, porque o agente fiscal, seja no município, no Estado ou na Receita Federal, pode cometer excessos e que o direito universal e constitucional de se indignar contra a arbitrariedade, o excesso de um servidor público por causa do agente fiscal, tem que ser garantido. Agora, o que se está em discussão é as artimanhas para o cometimento da injustiça fiscal. Essa proposta, por trás dela, tem interesses não necessariamente republicanos, tem um, assim, aparentemente, um endereço para aqueles que, de alguma forma, podem caminhar na direção dos interesses escusos de práticas que necessariamente não correspondem ao interesse do coletivo da sociedade. E, o Márcio está aqui, eu gosto de estar o professor Heleno Torres, que é muito conhecido e aí, depensou, é da iniciativa privada, que também se revolta contra essa mudança dentro desse órgão específico. por perceber ali que isso traz um desequilíbrio, uma disfuncionalidade no sistema que causa mais injustiça, que reduz recursos, que torna o sistema tributário mais injusto e, consequente, posterga, amplia e faz com que continue prevalecendo um país cada vez mais com imensas desigualdades. a desigualdade social ela também está, pode ser originada na tributação injusta, no funcionamento inadequado das instituições públicas, no caso, especificamente, a administração fiscal. Isso aí, eu acho, eu quero deixar isso registrado, porque é para nós, do Instituto Instituto Fiscal, que reduz a presença de advogados, de pessoas da iniciativa privada, que demonstram que essa disputa não é a disputa somente entre o Estado e os contribuintes. É uma disputa que interessa ao conjunto da sociedade, inclusive as empresas corretas, inclusive os contribuintes pequenos ou grandes, que têm responsabilidade com esse país, com essa instituição, com o seu povo e assim por diante. Eu te diria, Ricardo, só para complementar o que você está dizendo, interessa, inclusive, aos advogados que podem defender um conjunto muito grande de clientes, se esse tribunal for realmente um tribunal democrático, que não serão simplesmente as grandes corporações defendidas pelos mega escritórios da democracia, mas que poderá ser cada contribuinte que deseja a justiça fiscal. Nós precisamos acabar com a ideia de que justiça fiscal é um direito do sonegador, do grande empresário que não quer pagar imposto. A justiça fiscal é o interesse, inclusive, daquele contribuinte que se vê mesrado por decisões arbitrárias da Receita Federal. Gente, eu peço desculpas a vocês, a gente começou um pouquinho tarde, nós estamos sendo chamados aqui a terminar a conversa e a fechar o prédio. Eu agradeço muito a vocês a presença, essa conversa vai ao ar amanhã, eu acho que a gente contribuiu muito, quer dizer, vocês, eu só vou dizer que vocês contribuíram muito para explicitar um tema de enorme, trilhões, importância trilionária e conhecido hoje e aproveitado hoje por uma parcela íntima da sociedade brasileira nesse processo de transformação do Brasil que a gente quer construir, esse tema precisa emergir cada vez mais e nós vamos tentar tratá-lo cada vez mais. Muito obrigado para vocês. A gente que agradece. Obrigado, gente, continuamos juntos. Um grande abraço, Martins. Um abração para vocês, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.